Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já começou. O homem foi assassinado na zona norte da capital. Ele foi morto a pauladas, apedradas e cortado com garrafas de vidro. Foi nessa área, no Braga Mendes, Cidade de Deus. A vítima teria saído de um aniversário quando foi assassinada a pauladas e pedradas e ainda cortada com garrafas de vidro. Ninguém quis comentar o que aconteceu. Segundo a polícia, Jackson Bruce da Silva, de 38 anos, teria cobrado no mesmo dia o aluguel de uma casa. Segundo a polícia, a vítima foi perseguida até a frente da casa onde morava, na Cidade de Deus, e foi espancada até a morte. Mas esse não foi o único caso registrado no fim de semana. No Monte das Oliveiras, o corpo de um homem foi encontrado esquartejado dentro de um saco de fibras e ele foi identificado como Francisco de Souza, de 49 anos. Estava desaparecido desde a última quarta-feira. Ao todo, de sexta até domingo, pelo menos seis pessoas morreram na capital e região metropolitana. E três mortes violentas foram registradas na noite deste domingo aqui na capital. Em um dos casos, um idoso de 66 anos foi morto com dois tiros durante um assalto no Cidade de Deus. Juscelio Paiva traz mais detalhes. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. O caso mais recente ocorreu ontem à noite aqui nesta rua, no Grande Vitória, na zona leste de Manaus. Iago da Silva Aquino, de 22 anos, foi executado com um tiro no rosto. Segundo informações da Polícia Civil, dois homens, ainda não identificados, chegaram em uma motocicleta e atiraram contra a vítima que morreu na hora. A suspeita da Polícia Civil é que o crime tenha sido um acerto de contas motivado pelo tráfico de drogas aqui na área do Grande Vitória. Também ontem à noite, só que na zona norte de Manaus, lá no conjunto Oswaldo Frota, no Nova Cidade, um homem identificado como Marcelo da Silva Santana, de 23 anos, ele foi executado também com dois tiros. A vítima ainda foi socorrida e levada até o SPA do Galileia, na zona norte, mas não resistiu. Agora, Priscila, desses casos, o que mais chama a atenção foi a morte de um idoso de 66 anos. José Marinha Marinho estava internado desde a última sexta-feira no hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus, depois de ter sido atingido com dois tiros. Segundo a Polícia Civil, foi durante um assalto na área do Cidade de Deus, na zona norte aqui da capital. A polícia investiga o caso como latrocínio, roubo seguido de morte. Dois homens chegaram em uma motocicleta e levaram pelo menos mil reais em dinheiro que estava com a vítima. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jusceli. Uma mulher de 19 anos foi presa pela Polícia Federal no sábado por tentar embarcar em um voo para Florianópolis com dois quilos de maconha skank presos ao corpo. Ela disse à polícia que está desempregada e iria pagar a droga depois que vendesse. A jovem pretendia lucrar 10 mil reais. A suspeita informou também que a comparsa dela conseguiu embarcar minutos antes para o mesmo destino. Dois homens foram presos nesse domingo depois de roubar um empreiteiro na Ponta Negra, zona oeste. Os detalhes com Bruno Fonseca. Bom dia, Bruno. Olá, bom dia. É isso mesmo. Policiais militares estavam em busca dos dois homens suspeitos de assaltar o empreiteiro no momento em que ele ia realizar o pagamento dos funcionários dele. Os assaltantes, segundo a PM, foram identificados como Jackson Moura, de 18 anos, e Leonardo Almeida, de 23. De acordo com a PM, durante patrulhamento de rotina, uma viatura foi parada pela vítima que informou ter sido roubada pela dupla. Os militares repassaram as características dos homens para a guarnição mais próxima, informando que eles poderiam estar em direção do bairro Lírio do Vale, na zona oeste. Os policiais, então, seguiram perseguindo os suspeitos que estavam em uma motocicleta de cor preta. A moto, usada, teve pane mecânica e os assaltantes roubaram outra motocicleta, fazendo uma segunda vítima. Com a continuação, os dois homens sofreram um acidente, correram em direção a uma área de mata na Ponta Negra, deixando para trás uma arma de calibre .38. Após uma busca na mata, os dois acusados foram localizados com um malote da quantia de R$ 8.083,00 e a carteira do empresário. Os suspeitos foram encaminhados ao 19º DIP. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruna. E agora a gente muda de assunto e fala de carnaval, porque teve programação infantil nesse fim de semana no Parque Cidade da Criança. Não faltaram fantasias e, claro, animação da garotada. Na entrada já dava para sentir o clima mais animado. A diversão, as cores, tudo. Tudo mesmo. Máscara, balões, até a pipoca, tão colorida quanto o carnaval. Foram dois dias de festa infantil no Parque da Criança, sábado e domingo. É um carnaval diferente para as crianças, proporcionando muita brincadeira, muita diversão. Mas os pais também podem brincar, podem entrar nessa diversão. Na verdade, o parque é para todos. E os pais se divertem mesmo. A Ony Caroline se vestiu de pedrita para acompanhar o filho de só três anos. Desde quando ele era bem bebezinho, desde quando ele nasceu, eu sempre gostei de andar igual a ele. Aí a gente sempre anda assim, né, filho? Aí no carnaval a gente aproveita para se divertir mais ainda. Algumas fantasias são mesmo vontades dos papais. Mas os pequenos gostam. A gente sente falta, né, da nossa época. Aqui tinha os bailinhos, hoje em dia não tem mais. A gente não vê quase. E essa é uma oportunidade de a criança se divertir. Carlos se divertiu. Não só ele, né? A turma toda que veio participar do concurso de fantasia. Ele fechou a programação de carnaval no Parque da Criança. E a tarde de domingo foi cheia de personagens por aqui. Joaninha, Branca de Neve e Mulher Maravilha juntas no labirinto. Assim fica fácil achar a saída. E o Batman no parquinho. Cuidado, menina, não vai ficar tonto. E uma Havaiana cheia de ginga. Um dia de diversão. Dá pra brincar, se divertir. E se pintar. Pinta mesmo, Maria Isabel. Pinte muito. Dance muito. Dê cor a esse mundão. Porque a gente precisa mesmo de leveza. E ser de um jeito que só quem é criança sabe ser. E começou nesse domingo o Maranata. Carnaval de Cristo que mudou de local. Deixou a Arena Amadeu Teixeira e é realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques. Tem mesa de som dessas de trio elétrico, banda e alegria. Mas o carnaval por aqui é diferente. Os foliões são fiéis católicos das áreas pastorais da Arquidiocese de Manaus e da renovação carismática católica. Muda tudo. O que a gente sente, né? O carnaval é uma coisa mais do mundo, né? Aqui não. Aqui é pra Jesus. Tem gente que participa todos os anos. Como a dona Deus Mita, que tem 63 anos e muita disposição. Com ele, ninguém tem preguiça. Tem gente que acabou de sair de uma cirurgia, mas tá aí, descalça e com energia de sobra. Só presta assim, pra destravasar. É muita fé. São três dias de festa e celebração religiosa. Os fiéis também vão poder participar de missas e adorações ao Santíssimo Sacramento. Houve essa mudança, né? Porque a arena não seria possível ser realizada lá. E a gente soube isso de última hora. Mas, na graça de Deus, o Maranata tá aí, tá acontecendo. As pessoas estão participando. Tá muito animado, graças a Deus. Alegria mesmo, porque quem tem Deus, a alegria é constante. A estimativa é de que 500 pessoas participem todos os dias. A Stephanie tem pique pra seguir até a quarta-feira de cinzas. Mas o Maranata termina nessa terça-feira. É o espírito, né? Que nos traz, nos traz a vir aqui, né? E nós aprendemos muito, né? Sobre ele. Bom, ainda tem tempo pra se juntar a Stephanie e a essa turma toda pra uma folia diferente. Olha, daqui a pouquinho tem mais informação pra você que acompanha a TV em Tempo. E quem conta pra gente é a Marcia Les Max. Tá muito linda. É um fim de semana cheio de carnaval, né, Marcia? Agora, tu tá muito parecida com a Kate Middard. Tu é fantasia? A cara dela, Priscila. Inclusive, tem até um príncipe lá em casa, né? Mas o nome dele não é Harry, o nome dele é Robertson. Que a gente até fala príncipe em inglês, né? Que a gente tem de boa hoje. Oi, Priscila. A gente tem muita coisa boa hoje no nosso programa da comunidade. Apesar da gente trazer a ronda policial, mas hoje a gente tem o desfile das escolas de samba, né? No fim de semana teve desfile, teve muito carnaval aí, como a gente acompanhou. Inclusive, com a matéria da Marquinhos Pereira, que teve carnaval lá no Parque da Criança. Também teve carnaval pra adulto. E nós vamos trazer esse balanço. Inclusive, também, durante o programa, vamos acompanhar a apuração das escolas, o desfile das escolas de samba do último sábado. Então, você que tem do outro lado, que gosta de samba e que torceu pra uma das nossas escolas, fiquem ligados que a gente vai trazer hoje, durante o programa. A gente também vai trazer na nossa ronda policial do programa da comunidade, Careiro Castanho, a polícia investiga a morte de um jovem, conhecido como Biro Biro, que pode ser mais um caso de acerto de contas pelo tráfico de drogas. O Biro Biro pode ter envolvimento com uma facção criminosa. É o destaque que a gente vai trazer hoje no programa. Na denúncia da comunidade de hoje, a gente também traz um esgoto. Tem causado sérios transtornos aos moradores da rua Capitão Braz, na Compensas, ou no oeste de Manaus. Doenças, alagamentos, ruas sem estrutura, lixo pra todo lado, falta de qualidade de vida. É o destaque que a gente vai trazer hoje no nosso programa. A gente também vai trazer vários homicídios que aconteceram, infelizmente. Vamos trazer latrocínios, destaques de polícia e a nossa ronda policial, que o Bruninho, que hoje apresenta o programa comigo, foi cedinho fazer na nossa comunidade. O Célio Paiva também tá na rua, nossas equipes de reportagem, pra trazer esses destaques pra gente. A gente vai conversar também hoje, presta atenção nisso, Priscila, e presta atenção você que tá aí do outro lado, acompanhando o nosso boletim. Vamos conversar com uma coach, a coach Luciana Mendes, que vai falar sobre emagrecimento e a importância de exercitar a mente pra alcançar o emagrecimento definitivo. Será que é fácil? Será que é difícil? Não sei, vamos saber com ela. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho às 10h50. Não se esqueça de mandar a sua foto ou seu vídeo pelo 994-21-7147. É já já. Priscila? Obrigada, Márcia. E fica então o convite pra vocês de casa. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho